Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar mostrando nossas máscaras da Forever Liss. Temos a Cresce Cabelo, a TPM, essa daqui é a Home Care, ela é indicada a pós-progressiva. Tem a Desmaia Cabelo, a Anabolizante, a máscara poderosa da Forever Liss e a Cristalização. Bom, a Cresce Cabelo, nós já usamos quase tudo, tem só um pouquinho. Ela é indicada para fortalecer o cabelo, ajudar a crescer e quando usamos sentimos bastante feira de hidratação nela. Da mesma forma, a TPM, a Anabolizante, é para nutrição. Bom, essas duas, quando a gente usa, sentimos a necessidade de estar usando o condicionador, porque essa daqui, apesar de ser indicada também para hidratação, ela dá uma certa, pelo menos no meu cabelo, né, rigidez. Então, um efeito um pouco de reconstrução. Aí, quando usamos o condicionador, aí sentimos o cabelo dar uma maciada melhor. A Desmaia Cabelo, ela tem um efeito, assim, de reconstrução e de hidratação também. Mas, também, o que eu sinto quando eu uso ela é, assim, um certo alinhamento nos fios. E, essa daqui tem a Cristalização. Ela dá bastante hidratação no cabelo. E ela é indicada realmente para isso, né, para hidratar o cabelo. E, a nutrição. Bom, gente, quase. Nós já usamos bastante, né, ó, essa aqui está na metade. Ela dá bastante nutrição no cabelo também. Essa daqui eu não sinto muito efeito de reconstrução, não. Só nutrição e hidratação mesmo. Nessa, como eu falei, eu sinto uma certa reconstrução, mas o cabelo também é nutrido. Essa daqui eu sinto um pouco de reconstrução na hora do enxágue, mas, logo após a gente passar o condicionador, ela... Aí, sim, a gente sente o efeito hidratante. Essa daqui não pede condicionamento, não. Só ela só já é macia. Essa também e essa também. Olha, já usamos quase todo. Olha o tanto que essa tem. Gosto muito dessa aqui. Essa também, o efeito dela é nutrição e hidratação. Não sentir reconstrução com ela. Bom, gente, e eu gostei de todas elas. Mas, a que eu mais gostei foi esta. Ui! Esta. Essa. E essa. São as favoritas. Bom, gente, hoje é isto. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.